Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, AtoGames na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos com uma verdadeira bomba. Mais um jogaço AAA que concorreu ao Game of the Year foi vazado aí para a nova PS Plus. Mais um jogo grátis, jogo grátis da nova PS Plus liberado aí para a comunidade saber. Então não comprem esse game até a nova PS Plus chegar. Além disso tudo, jogos do PS One Classics foram confirmados para chegar também no Playstation 4 e no Playstation 5. E é franquia muito querida e talvez até mesmo abandonada, já que faz anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos que um jogo dessa série não chega no Playstation 4 ou no Playstation 5 ou até mesmo no PS3, pelo que eu me lembro. Posso estar errado. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Meus amigos, exatamente, temos aí jogo que teria sido vazado pelos italianos Multiplayer It e Informazione It, exatamente. O site Overplay aqui no Brasil, que é um site bem conceituado, eu gosto bastante porque eles atualizam rápidas notícias. Claro, trazem rumores e eu adoro rumores. Eles trouxeram várias informações a respeito de um jogaço que estaria no Day One, no Day One da nova PS Plus. E se trata de qual? Bem, se trata de Deathloop, sim senhor, lançamento da Bethesda e que foi um dos jogos mais premiados do ano de 2021. E o mais engraçado é que o Deathloop, pra quem não sabe, ele pertence a Bethesda, que pra quem não sabe foi comprada pelo Xbox. Mas ele é ainda um exclusivo do Playstation 4 e Playstation 5. E o mais interessante ainda é que mesmo ele sendo um jogo da Bethesda e que vai sair futuramente no Xbox, ele é um game que também vai estar no Day One da nova PS Plus, segundo informações do Multiplayer It. A gente ainda não sabe mais sobre outros jogos que vão estar ali. A gente sabe somente daqueles que foram confirmados pela própria Playstation, né? God of War, Death Stranding, Spider-Man 1, Spider-Man 2. A gente sabe de Mortal Kombat, entre outros jogos. Mas a gente não pode bater o martelo se todos os exclusivos vão estar. Só que isso daí leva a crer que sim, que todos os exclusivos, até exclusivos momentâneos do Playstation, vão estar presentes na nova PS Plus. Vale lembrar que Death Stranding é um exclusivo momentâneo do Playstation, já que ele depois saiu para os PCs. Vale lembrar que até o God of War, hoje, ele foi lançado também para os PCs. E vale lembrar que o Deathloop, ele é mais um título que ainda é exclusivo dos Playstation e que vai estar nessa nova PS Plus. Eu achei excelente. Deathloop, pra quem não sabe, é um jogo muito bom. É um jogo muito divertido. É um jogo muito interessante. Eu adoro o Deathloop. Acho que sim, deve ser um dos games que vão fazer a diferença. Eu, quando vi a primeira vez, eu meio que virei a cara. Falei, nossa senhora, por que isso? Por que vão colocar um jogo desse estilo? Ah, esse jogo não é tão legal. Mas depois, quando você joga o Deathloop, você entende o quanto o game é bom. O game, ele tem uma profundidade, um level design, gráficos, belismos, cores vibrantes. E é um game que hoje, em suas duas versões, ele não está barato. A versão base do Deathloop custa exatos 300 reais. E a versão deluxe do Deathloop custa 400 reais. A gente não sabe ainda se a Sony vai fazer igual a Ubisoft, que em todos os seus jogos que estão lá no Ubisoft Plus, eles acabam liberando a versão mais cara, aquela versão deluxe. Mas mesmo se eles liberarem somente a versão Deathloop normal, já são 300 reais, que caso um dia vocês tenham sonhado de jogar esse game, você vai economizar. Olha, realmente a cada momento, essa história está ficando melhor. Ela está ficando mais palpável, ela está ficando mais cavala. E se a Sony for liberar todos esses jogos do último ano de 2021, até se bobear alguns de 2022, conforme foi falado anteriormente, a gente vai ter uma biblioteca muito, mas muito parruda aí nessa nova PS Plus, incluindo jogos que a gente jamais esperaria. Que são jogos que nem em promoção ultimamente eles têm ficado. São jogos parrudos, são jogos caros, são jogos noves e jogos premiados, né? Deathloop vale muito a pena, é bem legal, é bem divertido. E é um jogo ainda feito pela própria Bethesda, que pertence hoje à Xbox. E vai ficar de graça aí na nova PS Plus. Vale muito a pena que vocês tenham uma olhadinha aí e não comprem ele até a chegada da nova PS Plus. Porque como eu disse, os sites que divulgaram essa informação, né? O Multiplayer It, e claro, o Informazione It, são sites muito confiáveis, sites grandes lá da Itália, que assim como o EveryEye, traz informações muito confiáveis que geralmente eles acertam. Essa daí eu tenho quase certeza que eles acertaram, já que faz todo sentido que o Deathloop esteja, já que outros jogos de datas parecidas vão estar já confirmados. E segundo o que foi filtrado, teremos jogos adicionados nessa PS Plus, os lançamentos após seis meses de seu lançamento. O próprio Deathloop já tem bem mais tempo do que isso, então faz total sentido. Agora, meus amigos, bora falar sobre lista vazada sobre jogos clássicos do PlayStation 1 e PlayStation 2 para o PlayStation 4 e PlayStation 5. Fiquem ligados aí, porque é uma lista muito boa. E estamos falando de nada mais, nada menos do que de quatro jogos, meus amigos, quatro jogos. Olha ali, jogos da franquia Syphon Filter recebem classificação para PlayStation 4 e PlayStation 5 na Coreia do Sul. Fiquem ligados. Uma agência responsável por classificar os jogos na Coreia do Sul, classificou quatro jogos da franquia Syphon Filter, famoso jogo de espionagem dos consoles PlayStation, para serem lançados no PlayStation 4 e PlayStation 5. E o mais interessante é que estamos falando de jogos do PlayStation 1 e PSP. Ambas as plataformas vão estar dentro da nova PS Plus, conforme foi confirmado na versão Deluxe e na versão Premium. Os quatro jogos classificados são Syphon Filter, Syphon Filter 2 e, claro, e temos também o Syphon Filter Dark Mirror e também o Syphon Filter Logan Shadow. Sim, senhor. Conforme vocês podem ver aqui na imagem, olha aqui, perceba, a gente tem os jogos aqui classificados, né? Percebam que temos as versões de PS5 e também temos as versões de PS4. E percebam que eles se repetem. Então temos aí quatro jogos já confirmados. E o mais interessante é que, de certa forma, eles foram classificados em um órgão oficial do governo coreano. Então eles entraram ali com um pedido de classificação, mostrando, olha, temos esses jogos aí para chegar na nova PS Plus, e, de certa forma, pode nos fazer prever que os jogos que eles vinham a trazer, eles vão trazer a franquia completa. O que eu quero dizer com isso? Provável que, caso eles tragam um Dino Crisis, eles vão trazer os três de uma vez. Provável que, caso eles tragam um Resident Evil de PS1, ele vai trazer o Resident Evil 1, 2, 3. Vai trazer também, é claro, todo o conjunto. Vão trazer jogos de PS2? Tragam todos os Resident Evil. E isso é bem legal. Vão trazer o Silent Hill? Trazem todos os Silent Hill de PS1. E isso faz com que a gente fique mais feliz, porque a gente vai conseguir jogar toda aquela parte da franquia de uma só vez. Vale lembrar também, conforme foi dito ali no próprio site Adrenaline, né? Que apenas dois jogos da franquia Siphonfield ficaram de fora, né? Dessa nova PS Plus, pelo menos momentaneamente. Que é o Siphonfilter 3, que foi lançado para o PS1 também. E claro, o Siphonfilter The Omega Strain, que foi lançado para o PS2. Após isso daí, a gente não teve jogos da franquia Siphonfilter sendo lançados para os consoles Playstation. Acredito eu que talvez esses jogos já estejam classificados, e por isso não apareceram nessa lista de vazamento. Mas, o mais provável é que tanto o Siphonfilter 3 quanto o Omega Strain também estejam presentes aí nessa nova PS Plus, já que a retro para os dois também é totalmente possível. Então, meus amigos, olha, muita novidade sobre essa nova PS Plus trazida aqui para você hoje. Temos aí o novo jogo grátis de peso que será adicionado aí já na PS Plus Extra, né? Você não terá que pagar a PS Plus Deluxe para ter acesso ao Deathloop. E claro, quatro jogos da franquia Siphonfilter, que é uma franquia muito conhecida aí do Ubisoft, uma franquia muito querida, uma franquia muito conceituada, que infelizmente estava esquecida, mas que também, de certa forma, está sendo confirmado aí que vai chegar na PS Plus Premium, na PS Plus Deluxe e na PS Plus Extra. Então, olha, temos aí informações muito quentes para vocês. Se vocês estavam hypados em comprar o Deathloop, não compre, espere a chegada na nova PS Plus. Se você estava hypado aí para talvez jogar novamente Siphonfilter, espera um pouquinho que já já vai chegar para você também. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessa notícia, o que vocês acharam a respeito de tudo que foi falado. Muita informação boa aí para vocês, com certeza vocês gostaram do que a gente está falando. Tá ok? Espero que tenham curtido esse vídeo. de caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo para ninguém. Então, falou para o Dogaengar, aquele abraço e... Fui! 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 Fui!